Foi uma das vítimas decisiva para a condenação de Carlos Cruz, Carlos Silvino, Ferreira Diniz e Hugo Marçal, num total de 10 crimes. O motivo, durante os depoimentos, o jovem disse ao advogado que o representa que foi abordado há cerca de duas semanas para desmentir tudo o que disse em tribunal. Foi efetuada a abordagem pelo jornalista que assina a peça da entrevista. Qual foi a reação do jovem? A reação do jovem foi de alguma agressividade, teve que se conter e não reagir com brutalidade às tentativas de aliciamento feitas. O jovem foi abordado à porta de casa e nem sequer quis saber qual seria a contrapartida. O que me foi confirmado pelo jovem foi que essa abordagem foi no sentido de ele desmentir o que tinha lhe dito e foi lhe dito também que teria, já que esse jornalista já se teria deslocado ao Brasil para falar com um outro jovem e que iria sair, e foi informado que iria sair esta notícia. Cabe agora à vítima decidir se quer fazer uma participação criminal. Caso assim o entenda, está em causa o crime contra a realização da justiça.